Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E de arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na baranda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o doce do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto falta de você Me sinto só E aí Tchau 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 Tchau